Música Olá, uso de máscaras para acessar espaços públicos aqui na capital mineira passa a ser obrigatório a partir da próxima semana. O anúncio desta medida foi feito nesta terça-feira pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. E a ação faz parte de um decreto que deve ser publicado já na próxima sexta-feira com novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. E ainda, segundo o prefeito Alexandre Calil, máscaras vão ser distribuídas para aquelas pessoas que estão em situação de miséria. Outras quatro cidades aqui da região metropolitana de Belo Horizonte determinaram que o uso de máscaras passa a ser obrigatório. As cidades são Betim, Santa Luzia, Nova Lima e Pedro Leopoldo. E hoje tem programação especial lá no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Trata-se da missa e do terço da esperança. E logo após será rezada a novena jubilar. Esta novena é rezada todo dia 15 de cada mês lá na Hermida, em preparação para o Dia da Padroeira de Minas, que é celebrado em 15 de setembro. E você pode acompanhar todas as celebrações e também os momentos especiais de oração aí da sua casa mesmo com a sua família. Porque a TV Horizonte e a Rádio América M 750 vão fazer a transmissão. Então, fique ligado. Síria Caixeta para o Horizonte Notícia Informa. Tchau. Tchau.